Salve, salve rapaziada! Bora pra mais um videozão, olha hoje com o que a gente vai gravar rapaziada Tiger 900, ali, pra quem não sabe eu já tive uma dessa, tá? Rapaziada, moto muito boa, muito boa mesmo É... diferença dela pra África que eu sinto, essa moto pra empinar é mais legal, mano Ela sobe, só no cabo, mais devagar do que a África Ela tem mais torque embaixo do que a África, a África, o torque dela é muito alto Pode ver que a África tem o tempo todo andando com giro alto, rapaziada Entendeu? Ó, muito louca Vamos lá né rapaziada, pra aquele videozinho clássico que vocês gostam A Marginal Bora! Primeiramente queria agradecer ao meu parceiro Cássio Cássio Grau, monstro Me emprestou a moto dele pra fazer um videozão Essa moto aqui é da hora rapaziada Outra coisa que essa moto aqui é muito melhor do que a África O freio, mano Freio dianteiro da África, eu vou falar um negócio Pro que anda, não dá não, mano É muito ruim Freio dessa moto aqui, mano, até assusta E seguinte, a África, rapaziada Em alta ela anda mais que essa aqui Essa moto lá tem bastante torque embaixo, né Depois ela meio que morre um pouco A África não, a África O torque dela é em alta e mano E vai embora Entendeu? E vai embora E vai embora E vai embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A roda tá parando, a moto tá jogando pra porra. Dá até pra escutar, eu acho. Quando eu desço no grau, dá pra escutar a roda, o pneu cantando, né? Porque a roda para e aí depois toca no chão em outra velocidade, ela até dá uma cantada de pneu. A CIDADE NO BRASIL 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 Da África, mano. Mas, pra dar uns grau, o motor dessa aqui é mais legal, sabe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, roda parando, a moto joga Mano, sabe o que eu queria Saber? Eu tenho uma dúvida A reação, eu queria ver, né A reação das pessoas Tipo que tá nos carros assim, ó Quando do nada vem um louco e faz assim, ó E puxa um grauzão Os caras devem virar e falar Eita porra Que bagulho louco Porque, mano, eu lembro que quando eu não andava de moto Quando eu não tinha moto Eu vi os caras dando grau de foguete assim, mano Tá porra Eu achava que era um monstro, tipo Dava até uma adrenalina de ver, tá ligado? O coração batia até rápido, mano Só de ver o vídeo O vídeo, ó, ver pessoalmente, né Porque o negócio é muito grande, rapaziada Tipo, quando tá autônomo assim, ó Olha, de terceira Caralho Taigão Eu gosto de você, Taigão Olha, aqui nós corta o radar Que tem um radar ali Obrigada, ó Aqui nós corta o radar Guarra São danas Coralho Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.